Acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Cuidado! Poucos vai levantando a massa, bate o repique e o barulho do sultão O maraca estremece com a torcida do mengão O som da jovem, ninguém vai ficar parado Nós vamos numa só voz e o maraca vermelho Acabou, caô, acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Acabou, caô, o guerreiro chegou Tem mais algum bravo aí? Acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Acabou, caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou Acabou, caô, o guerreiro chegou Acabou, caô, o guerreiro chegou